o pessoal vocês conhecem pitanga pé de pitanga vou mostrar para vocês aí ó isso aqui é a pitanga que eu falei para vocês ó a frutinha muito gostosa gostosa demais ó a pitanga aqui é uma pitangueira a pitanga dá em Minas Gerais até no Rio Grande do Sul essas aqui são as pitangas de milho guai suco é meio azedinha mas para fazer suco é uma delícia suco de pitanga ela também serve para fazer geleia bolo mousse e faz muito bem para a saúde a pitanga esse é o pé da pitanga pitangueira eu acho que eu vou experimentar uma só vamos ver se o trem é bom mesmo uai só a caipira adora pitanga vocês vocês estão servindo também uai tá vendo o pézinho pitanga é chique do último trem é bom demais gente essa espécie é essa espécie pitanga vermelha é quando tá bem madurinha fica bem vermelhinha essas mais ver... essas cor mais ver... essas cor mais ver... ela tá verde ainda né olha que chique trem quanta pitanguinha uai 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 tomei seu filho de Deus vou comer mais uma pitanga aqui ó essa aqui essa que tá meio meio ó uai 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 u